E a Loron Sanolores em Lima, Fulanzuio Tinané, Comissão de Função Pública, se celebra no aniversário de Badalanen. Também a Comissão de Função Pública convida o primeiro-ministro Taur Matanrua, onde explica a situação política e a railarão, no nosso orientação, onde iria serviço Comissão de Função Pública, Nian. E a discurso, Taur, encoraz a diretores gerais no funcionário público, será ato serviço ou responsabilidade. Bem, iria fazer rotação, serviço, mas que o funcionário, será lá, cumpre, regra na orientação, Rússia Superior, será, a nessa, chefe, governo, compromete, se a sai, também o Estado tem que laubar oi, la oz, la oba, coto. Agora tem que iria resistência com o leão, e a senhora, presidente da Comissão de Função Pública, iria resistência para que o funcionário público atua fora. Agora espera que iria ometendo para que na rua, então pode ser lá irresistência. Então, você iria jura, iria leine a dedo, e aí você iria o que dá lá, percebe-me a la rua e sai dele. Ele não vai. Então, ele jura-te, ele abre ele para fazer o teu, e depois ele não vai lá para a rua, então sai. Mas o local é tropa de policia, então, o lacuna tem que ir para ele, não sei, quando a santa tem que ir para a venda. Também vai, mas ele embargou, e tem que paralisa na santa, não é impossível. A Bênia está de la funcionanza. Claro que tem respeito de direitos, o da Bênia, a Bênia, mas ninguém tem que atender, não é que ataca. Se é pago, é mesmo para fazer isso. Já está, está, na verdade. Será de político, 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 e depois nem a cárcel funcionar. Como é que é possível? Presidente da Comissão de Função Pública, Faustino Cardoso Atetem, Sira Serralo Tuir Saida Magchefe, Governo Orienta Oná, Também é o funcionário Roto, ato serviço com a responsabilidade, no Né Bele Hatu, do resultado Né Bele Magdiac. Também é a véspera, véspera, Dia Nacional da Função Pública Nenian, e hoje em sua excelência, primeiro-ministro, a tomamos parabéns para a função pública, para funcionar o Sira, no dar máquina do Estado. Não é ver, hoje em sua máquina do Estado, na Bele Bocurliutano, mas ver, hoje em sua marca, serviço de Agliutano. E hoje em sua reflexão, aproveita o momento, Dia Nacional da Função Pública, que é a reflexão de Agliutano para a responsabilidade, profissionalismo de Agliutano e serviço, e claro que o ensame é a produtividade e serviço, e a prestação de Agliutano para o povo. E a encontro entre chefe-governo ou comissão função pública, participam os diretores gerais, inspetores gerais, no Diretores Nacional, os órgãos de administração, direta ou indireta. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, de IEMEN. Tchau. 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 Tchau.